Música Na verdade a gente estava viajando em direção a Serra da Estrela Só que nesse primeiro dia a gente resolveu aproveitar o caminho para conhecer as Grutas de Miradaire Levei a minha mãe para conhecer o Santuário de Fátima e também comeu uma bochechinha de vaca Então vamos começar tudo de novo lá do início E depois disso começou a pingar e foi formar as talagnites Crescem de cima para baixo e também vão encontrar as talagnites Crescem ao contrário, de baixo para cima Inauguradas para visitação em 1974, as Grutas de Miradaire já receberam mais de 6 milhões de visitantes O conjunto de grutas é o maior já conhecido aqui em Portugal E já foi eleito uma das 7 maravilhas naturais do país Na visita a gente desce mais de 100 metros de profundidade E visita um percurso de mais de 600 metros de extensão Mas a extensão que os espeleólogos já conseguiram explorar gira em torno dos 11 quilômetros É mesmo uma coisa enorme A temperatura no interior da gruta gira em torno de 17 graus Isso ao longo de todo o ano, então é muito agradável de visitar Mas é preciso ter o cuidado de usar calçados apropriados Como você desce muitos degraus e eles naturalmente estão molhados Você deve usar um calçado confortável e antiderrapante No vídeo fica um pouco mais escuro do que de fato a gente vê Porque eu fiz essas imagens com uma GoPro E ela não consegue capturar tão bem em locais escuros Eu fiz o máximo que eu pude, eu estava carregando o Felipe no colo E grampeei, usei um grampo para grampear a GoPro no meu casaco Então é por isso que as imagens não ficaram excelentes Mas foi o que eu consegui fazer para te mostrar um pouquinho dessa visitação Música 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 E a curiosidade é que apesar de ter aí essas pedras no final da gruta Essas pedras não são daí, essas pedras vieram de Minas Gerais no Brasil E graças a Deus aí no final da visitação a gente não precisa subir tudo de volta Quer dizer quase tudo né A gente sobe de elevador de volta para o nível da rua Só que a gente sai a 300 metros de distância da entrada Coelhos Olha aqui, olha pai Olha o degrau Coelho gordo Que cheiro engraçado né Caramba, que coelho enorme Parece coelhinho da Páscoa Coelhinho da Páscoa com pulga Isso é uma galinha da Angola Ela fala, tô fraco, tô fraco Pra que né, criar pombos Ixi, tá cheio de lama Galinhas Galinhas Galinha vertical onde os caras entraram olha ele é amigo da aranha aqui até a teia da aranha e o porquinho igual filme que você viu esse porco está muito magro ou tem que comer comida não é lama no chão não vamos lá não é um ganso não é um pato ou um ganso e ali atrás tem um peru muito bom pois é um peruzão essa aí é a famosa bochechinha de vaca que eu tanto falo e o restaurante se chama lanterna do fado fica em gisteira bem ao ladinho de fátima é de uma família muito simpática que sempre atende a gente muito bem quando a gente vai lá e eu tô mostrando aí que a a bochechinha é basicamente uma carne de costela com uma fatia de broa embaixo a 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